Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, eu vim falar pra vocês por que eu invisto na Disney. E detalhe, eu vim ensinar vocês na prática e mostrar que dá pra você ser sócio da Disney, Catoche, com 50 dólares. Coisa boa ou não? 50 doleta? 50 doleta. E você aí, meu amor? A gente sabe que você é uma pessoa maravilhosa. Já dá aquele like no vídeo, fortalece a gente, para que os nossos vídeos passem pra vocês e tenha mais relevância. E o melhor de tudo, eu vim mostrar pra vocês por que será que a Carol Dias é sócia da Disney. A Disney é um paraíso, não é, Catoche? Disse o André Dias que andou lá, põe o André Dias aí, Catoche, e põe ele com uma bela orelha do Mickey, porque disse ele que virou uma criança. A Disney é fantástica, tem parque, tem rei leão, tem tudo. Minnie, Mickey, pateta, quer falar algum, Catoche? Tem um castelo de Hogwarts. Gente, dá pra você ser sócio da Disney, morando no Brasil, ser sócio com apenas 50 reais. E eu vou te mostrar hoje, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Quem fala isso é ele. E a Disney, pessoal, eu sempre falo pra vocês, diversifiquem a carteira, é sempre bom a gente estar o quê? Investindo no Brasil e investindo fora também, porque a gente sabe que lá fora a bolsa americana se recupera mais rápido e a Disney é uma excelente empresa. Inclusive, tá entrando num novo patamar que tá lançando aí a sua plataforma streaming. Ou seja, vem coisa boa por aí. E aí, muita gente tá se perguntando agora, poxa, mas os parques estão fechados, né, pessoal? Mas, todavia, os parques da Disney não deixarão de ser vistos pelos turistas, né, gente? Dos 10 parques mais procurados no mundo, em the world, 8 são da Disney. Ou seja, as pessoas vão continuar indo lá, meu amor. E só pra dar uma aumentada no valor da Disney, presta atenção, gente, Disney não é só um parque, não. Um parque temático que é bem legal. Tem resorts, tem canal de TV, tem rádio, tem produtos de consumo. A Disney tem um monte de coisa. A Disney é dona de marcas gigantes, como Star Wars, como a Marvel, você que gosta de Capitão América, que gosta do Thor, que gosta do... Quem mais, Tatochi? Do Homem de Ferro. Do Homem de Ferro. Gente, a Disney é praticamente... Ela tem um planeta de coisas, entendeu? E tem mais um detalhe que a gente adora, que são os... Dividendos. A Disney paga dividendos e nos últimos 12 meses, ela pagou aí 1,45% em dólares, né? Olha que coisa boa, dólares caindo na mão, né? Agora, a gente passou uma pandemia, né, pessoal? Então, o resultado do terceiro tri da Disney veio com prejuízo aí no lucro líquido de 4,7 bi de dólares. A receita da Disney caiu 42% em relação ao ano anterior, chegando num total aí de 11,7 bilhões de dólares. Pessoal, com a pandemia, olha só, os parques fechados, né, os produtos as pessoas acabam não consumindo, a Disney teve uma queda na receita de 85%, né? Porque, afinal de contas, os cruzeiros também são cancelados e os parques temáticos e os itens de consumo também acabam não sendo consumidos, né, pessoal? Independente do que tenha acontecido com a Disney, a Disney é uma baita de uma empresa, né? Isso não muda a minha concepção do valor que ela tem. Logicamente, ela caiu, sofreu como outras empresas, mas eu aproveitei pra comprar porque eu acredito na Disney. A Disney não é só uma empresa, ela tem fãs, né, ela tem uma legião de fãs, ela tem uma marca muito forte. Então, é claro que quando essa pandemia passar, se Deus quiser o mais rápido possível, a Disney vai continuar sendo a Disney. E aí é que vem a pergunta que vale um milhão de reais. Muita gente pergunta pra mim, Carol, mas como é que eu invisto na Disney? E eu recebo diariamente essas perguntas, Carol, mas eu não sei falar inglês, enfim, mas antes de eu te contar isso daí, se inscreve aqui no canal, pessoal, pra você ficar por dentro aí dos temas que a gente traz e ajuda a gente a fortalecer, porque aí o YouTube entende que o nosso canal tem relevância. Pessoal, dá pra investir do Brasil e fique tranquilo, tranquila você aí, porque eu invisto pela Avenue, tá, pessoal? Uma excelente corretora, uma corretora norte-americana, só que ela tem a plataforma toda em português. E por que eu tô te falando isso que facilita? Porque muitas pessoas estão começando agora e às vezes não sabem falar inglês. E aí a parte técnica é difícil. Já é complicado aqui no Brasil, então imagine lá fora. E a Avenue tem essa facilidade pros brasileiros, que é toda a plataforma em português. E detalhe, não tem mais desculpa para não investir, Catochi. Viu que eu tô de olho em você. Por quê? Porque a taxa de corretagem agora é zero. Repetindo, zero para você investir. Conte comigo. E agora, como a gente aqui fala e faz, que o Catochi, ninguém gostou da minha gíria que eu inventei aqui, mata a cobra e mostra o pau. A gente vai mostrar pra você, meu amor, como nós fazemos pra comprar a Disney com 50 reais. A gente vai fazer a prática. Olha só, pessoal, já abri aqui a minha conta na Avenue. E agora eu vou vir aqui em câmbio. Por quê, né, pessoal? Porque eu tenho 50 reais. E aí você vai colocar aqui 50 reais, que é o valor que a gente te prometeu e agora a gente vai cumprir. Colocamos aqui os 50 reais, pessoal. Quando a gente coloca aqui, olha só, tem o valor do IOF, que é normal, que tá aqui, pessoal. E aí o valor da ordem, que ficou em 49,81. Você tem o equivalente aí a 9 dólares, né? A 9 dólares e 18 cents. Tá, gente? Então você vai vir aqui. Detalhe, tá, gente? Se você quiser deixar o dinheiro aí e fazer a compra no dia seguinte, você paga um pouco mais barato, tá? Mas como eu quero fazer hoje, eu viria aqui em hoje, tá bom, gente? Agora você viria aqui em operações, porque agora a gente já sabe quanto você tem aí em dólares. Então a gente vem aqui em operações. E aí, pessoal, eu já abri aqui nas ações que eu invisto. Tem Disney, Microsoft, Apple, Facebook. Aquelas famosas empresas, né, Catoche? Que são belíssimas. Mas hoje a gente vai falar da Disney. Olha só, aqui a Disney no momento atual. O mercado tá fechado, tá, pessoal? Porque funciona das 10h30 da manhã às 5h da tarde. Então é importante você saber o horário aí que funciona o mercado. Então eu clicaria aqui na Disney. Colocaria aqui o valor financeiro, que é 50 reais, como a gente falou, que você investiria com 50 reais. E aí a gente colocaria aqui comprar. Só clicar comprar. Tá bom, pessoal? Não tem segredo. Funciona como uma corretora absolutamente normal no Brasil. Super fácil. Você vê tudo em português pra facilitar a tua vida, meu amor. Você que às vezes acha que não fala inglês, que não pode investir. E também você pode investir a partir de 50 reais, por exemplo. Você não precisa ter um dinheirão que você às vezes imagina e deixa de investir e de diversificar a sua carteira, que é tão importante. Tá bom, meu amor? A gente quer que você, ó, voe e comece a olhar pros lados aí nas ações americanas. Enfim, tem muita coisa, tem um paraíso de ativos pra você olhar nos Estados Unidos. Tá bom? Então, na descrição do vídeo, link de abertura de conta da Avenue pra você começar. Agora depende de você. Um beijo. Voa, Brasil! Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.